Em Tatuí, parte do viaduto Isaías Rodrigues de Camargo, no bairro Boqueirão, desabou nesta quinta-feira. De acordo com a prefeitura da cidade, o incidente aconteceu em razão de um vazamento de água de uma tubulação da Sabesp. Apenas a cabeceira da via foi afetada e o viaduto não corre risco de cair. A Sabesp já realiza obras de reparo no local. Elas devem ser concluídas entre 7 e 15 dias. Enquanto isso, a circulação de pedestres e veículos segue proibida. Em cerimônia especial, a urna com os restos mortais do Visconde de Porto Seguro é levada para o local onde vai permanecer definitivamente. Vamos conferir. A urna com os restos mortais do Visconde de Porto Seguro ficou exposta no auditório da Casa de Aloysio de Almeida, em Sorocaba. Uma missa foi celebrada e acompanhada por centenas de pessoas. Francisco Adolfo de Franhagen nasceu em Sorocaba em 1816. Ele foi um historiador e diplomata que ficou conhecido por escrever a primeira compilação sobre a história do Brasil. Ele viveu em Sorocaba até os 8 anos de idade, mas quando consagrado já como escritor, consagrado como diplomata, porque ele vai até como ministro plenipotenciário do Brasil, ele escrevia nos seus, abaixo do seu nome, o título de nobreza natural de Sorocaba ou paulista de Sorocaba. Em seguida, a urna foi colocada no caminhão do Corpo de Bombeiros, que seguiu em cortejo pelas principais ruas da cidade, até o Largo São Bento. O príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, bisneto da Princesa Isabel e trineto de Dom Pedro II, acompanhou a solenidade. No momento exatamente que nas escolas se abandona o ensino da história, é preciso que se ressalte as pessoas para quem foram nossos grandes heróis. Porque um povo que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Após os restos mortais serem depositados, o busto do Visconde de Porto Seguro foi colocado nesse local. O toque de silêncio encerrou a cerimônia desse momento marcante e de grande importância para a história brasileira. Uma homenagem merecida. Olha, São Roque saiu da rotina. A apresentadora Eliana esteve na cidade para gravar um quadro do programa dela no SBT e provocou uma euforia na população. O repórter Pedro Torres acompanhou tudo bem de perto. Estrutura montada na Praça da Matriz. A produção do programa acerta os últimos detalhes para São Roque receber a gravação do novo quadro do programa Eliana. Você tem um minuto para mim? Com uma mala preta nas mãos, a apresentadora circula pelas ruas em busca de alguém que em um minuto possa responder as perguntas para faturar dinheiro. 600 reais! Tudo certo com os equipamentos, contagem regressiva para a gravação. Aos poucos a praça foi tomada pelos moradores e curiosos à espera dela. Eliana! Quero tentar acertar todas. Vim trazer a Maria Luísa, ela é fã da Eliana, gosta muito do SBT. Beijo, Eliana. Nara, você veio ver a Eliana, veio ganhar um dinheirinho ou os dois? Então, eu vim ver a Eliana e vim participar, né, também, porque eu sou muito fã dela. Eu quero dar um abraço, um beijo. A apresentadora chegou acompanhada dessa multidão. Ficou até difícil andar. Mas, bastou o jogo começar que a coisa ficou séria e os conhecimentos gerais da população foram testados. Muito legal, é muito interessante. É divertido, é gostoso participar de um evento desse com a Eliana. E ela teve um minuto para falar com a gente, parou um pouquinho as gravações. Eliana, que coisa boa conhecer cidades como São Roque, dando dinheiro para o povo. Não, e é delicioso esse contato, né? Quando eu trabalhava com as crianças e fazia shows pelo Brasil, eu tinha esse contato com o grande público, através dos shows, no palco e tudo mais. Agora, com esse quadro, este contato com eles, para mim, é primordial, é maravilhoso. Estou falando, vira. Vários participantes passaram por esse teste. Será que alguém faturou em São Roque? Aí vocês vão ter que assistir lá no programa Eliana, domingo, hein? Espero vocês. Isso aí, que legal, não é? Olha, o programa da Eliana começa às 3 da tarde, no domingo, aqui na telinha da TV Sorocaba, SBT. Claro, você não vai perder. Em média, o brasileiro passa 5 horas por dia na frente de computadores, tablets e aparelhos de celular. Mas é preciso tomar cuidado para não ficar doente, hein? A miopia, por exemplo, está diretamente relacionada com o uso desses equipamentos portáveis. O olhar é fixo na tecnologia. Se deixar, a Rebeca fica o dia todo vidrada no tablet e no celular. É tanto tempo que eu já perdi a conta e fico grudada nisso. Ela perdeu não só a conta das horas expostas, como também parte da visão. Aos 12 anos, tem 4 graus de miopia. Começava a me dar um pouco de dor de cabeça, às vezes. Na miopia, a pessoa consegue enxergar de perto com clareza, mas objetos distantes ficam borrados. É como se a gente não focasse o que está no fundo. O problema pode ser causado pelo aumento do eixo ocular e, com isso, a imagem se forma antes da retina. Entre 22 e 72 milhões de brasileiros são atingidos pela doença. A tendência é o quadro piorar. Os números podem ser ainda maiores. O uso de computadores, tablets e celulares tem feito com que cada vez mais crianças e jovens sofram essa falha na visão. No caso deles, o mal é chamado de neomiopia. Um espasmo por esforço repetitivo que pode desaparecer com o tempo. Quando nós começamos a cansar a vista para perto, depois dos 50 anos, nós vamos novamente voltando a enxergar ou a miopia vai diminuindo novamente. Enquanto isso, a tecnologia só evolui e o grau da Rebeca também. Eu espero que ela comece a diminuir isso daí, porque de seis em seis meses ter que trocar de óculos é um prejuízo grande. Evitar um problema maior só voltando no tempo. Bom, devolver as nossas crianças para as atividades físicas que elas faziam antes. Futebol, cavalo, enfim, uma série de brinquedos que não era o tempo todo fixo com a visão nos tablets de perto. Tá certo, é isso aí, boas dicas. Eu evito usar o meu equipamento portátil aqui, que é o meu celular toda hora, viu? Eu evito, realmente evito. Olha, vamos falar do tempo. O tempo, esta sexta-feira é de sol pela manhã, mas o tempo fecha e há possibilidade de chuva agora à tarde. Veja como é que fica o céu, como é que está o céu agora, melhor dizendo, no Parque das Águas em Sorocaba. Faz calor e vai continuar assim. Somente a temperatura deve cair um pouquinho, no caso de algum temporal, não é? Mas continua o calor. A cidade registra a mínima de 21 e máxima chega até os 32 graus. No sábado e domingo o tempo continua o mesmo. Veja como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Itapetininga, a mínima prevista é de 21 graus e a máxima chega aos 31. Campo Limpo Paulista também tem mínima de 21 com máxima de até 33 graus. Mesma previsão para Jundiaí. Em São Roque, as temperaturas ficam entre 19 e 30 graus. E o horário de verão termina nesse fim de semana. Tem gente que adora esse período, como as noites chegando mais tarde, mas também aqueles que não gostam. Uma coisa é certa, a rotina vai mudar outra vez. A notícia manda para o ar. Pode ir se despedindo dele, que a partir de amanhã o sol vai embora mais cedo. Bom para a Adriana, que não gosta nem um pouco do horário de verão. O dia parece que não termina, já 8 horas ainda está claro. Para mim fica horrível esse horário, eu odeio horário de verão. Mas tem quem veja vantagem nos dias acabando mais tarde. Dá para fazer mais atividade, rende mais o dia. E você acaba fazendo muito mais coisas e adiantando a semana. Os comerciantes também vão sentir saudade. Dias maiores, mais tempo para comprar. É então, porque começa a escurecer um pouco, o povo começa a ficar um pouco com medo de andar no centro. O horário de verão acaba meia-noite de sábado para domingo. Para quem não utiliza o celular como relógio que ajusta automaticamente, o aparelho deve ser atrasado em uma hora. E esse horário alternativo durante os 126 dias resultou em uma economia considerável na energia da região. Foi em torno de 0,4% no consumo total. E no período de ponta, no horário de ponta, das 6 às 8 da noite, foi de 4,1%. Essa economia representa para nós, na área de concessão da CPFL Piratininga, uma redução de 36 mil megawatt-hora de energia, que é suficiente para abastecer a cidade de Sorocaba por 6 dias ou uma cidade de Porto Menor, como São Roque, por 60 dias. Tem gente consciente, como a Tatiane, que mesmo com o fim do horário de verão, continua fazendo a sua parte. Banho mais cedo, no frio, horário para celular, ventilador, horário certo também, não é o tempo todo. Com o computador, nem pensar. Fazendo isso, com certeza o cliente vai perceber a redução no consumo na sua conta. É, sempre tem redução no consumo mesmo. Eu, particularmente, adoro horário de verão. E para quem não vai aproveitar a madrugada, quando a gente acordar no domingo, teremos uma hora a menos no relógio. Quais são os cuidados que devemos ter com o corpo após mais essa mudança no fuso horário? Vamos fazer o seguinte, temos um link com o repórter Pedro Torres, que fez a reportagem e continua aqui para aprofundar mais esse tema. É com você, Pedro. Pois é, Barazal. Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o Manchetes Noticidade. O que vai ter de gente se sentindo mal, se sentindo diferente fisicamente, amuado, né, nos termos populares, aí com essa mudança de horário. Não é brincadeira. Por isso, estou aqui do lado do doutor Hélio Brasileiro, médico do sono, doutor. Boa tarde. Por que o corpo se sente mal com essa mudança, tanto no começo do horário de verão, agora, quanto no término? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Normalmente, nós temos dentro da gente um relógio biológico. Então, ele recebe informações do meio ambiente baseado principalmente no ciclo claro-escuro. Ele não é consciente desse horário que a gente traz no relógio de pulso, por exemplo, no despertador. Então, quando a gente tem que modificar o horário para o horário de verão, é muito mais difícil a adaptação, porque vai contra a fisiologia do sono. Nós temos uma tendência natural a cada dia dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais tarde. Entretanto, quando muda para o horário solar, a gente acaba o horário de verão, essa adaptação é mais fácil. Entretanto, algumas pessoas ainda têm alguma certa dificuldade em se adaptar. Certo, agora existem maneiras de driblar, digamos assim, né? Esse mal-estar, essa adaptação. Como fazer, doutor? Em primeiro lugar, se for possível, fazer essa adaptação gradual uma semana antes. Então, vamos supor, a cada dia, já que agora a gente vai ter que acordar mais tarde e deitar mais tarde, a pessoa já pode ir aos pouquinhos acordando 10 minutos mais tarde e indo dormir 10 minutos mais tarde dia a dia, se for possível. Se não for possível, na virada do horário, que isso geralmente ocorre sempre do sábado para o domingo, a pessoa já se adaptar ao horário normal e daí por diante manter horários rígidos de dormir e acordar, sempre no mesmo horário, de domingo a domingo. Muita gente fica pensando aí, poxa, eu vou ganhar mais uma hora aí nesse final de semana. Isso pode ser ruim para o organismo, né, doutor, até? Sim, Pedro, a gente sempre fala. O sono, eu brinco com os meus pacientes, como médico do sono, o sono, ele é um cheque especial. Você tem 16 horas para ficar acordado e 8 horas para dormir. É que nem o seu salário, vamos supor, você ganha 4 mil reais e tem 2 mil reais de cheque especial. Se você usar aqueles 2 mil reais, você vai pagar uns juros altos. Se por um acaso você não dormir no horário e quiser aproveitar para outras atividades, no final da vida você vai pagar caro. Doutor, muito obrigado pelas orientações aqui no Manchetes Noticidade. Esse importante ajuda aí para a nossa saúde, que é a questão do sono, né? Inclusive, rapidamente, existem alguns alimentos que devem ser evitados. Café, nem pensar, né, doutor? É, tudo que for energético, tudo que for cafeína, que acenda a pessoa, não, não deve usar. Muito obrigado, doutor. Gostou das orientações aí, Barazal? Gostei sim, viu, Pedro? Gostei. Fica com a gente aqui, Pedro, porque o Manchetes Noticidade está terminando agora. Você assiste a seguir o Futebol Esporte Show com o Marcel Capretes. Outras notícias da região você confere ainda hoje às 7h20 da noite com o Noticidade, apresentado por Fernando Matos. O Pedro Torres, em homenagem ao horário de verão, vai encerrar o jornal hoje, Pedro. Ó, um bom final de semana para você, Pedro. Perfeito para você também, já estou aqui com o meu despertador, ó. Eu, para não perder a hora, já atrasei uma hora e o Manchetes Noticidade de hoje termina com esse barulhinho aqui, ó. Que é como o Pedro Torres desperta todo dia, que agradável. Estamos no Parque das Águas, imagem aí do Rio Sorocaba. Um bom fim de semana, boa tarde a todos. Não esqueçam de atrasar o relógio. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri